Platin! Já acordou na praia hoje, Platin Nova? Você acordou com a dor no coração? Bem, aquela barulhinha da água insana, né, tropa? Bom, galera, olha só. Vocês podem ver que o Alpha tá aqui num servidor diferente, tá, tropa? Agora eu tô aqui no servidor Blood. Acabei quitando, galera, daquele servidor padrão Civ. Era um servidor BR Civ padrão, tá, tropa? Porém, galera, acabei quitando aquele servidor, tropa. Tem muito tempo que eu não jogo... É sério no last, né, tropa? Então tem muito tempo que eu não passo raiva com o last. Tem independente de bug, hack que tem. Mas, enfim, galera, aquele servidor, galera, tava muito lagar, tropa. Na verdade, todos os servidores estão lagados, né? Mas o servidor BR, galera, principalmente aquele que eu tava, ele tava muito lagado, tropa. Muito lagado mesmo. Acabei ficando com muita raiva, tropa. Acabei o ipando o luxo da base e saí do servidor, tá? E aí eu comecei duas horas da manhã, comecei de novo. Outro servidor, tá, tropa? Eu comecei aqui um servidor Blood, tá? Mas vou continuar a série solo pra vocês normalmente, tá, tropa? Nesse servidor aqui, galera, eu entrei nessa madrugada, duas horas da manhã. E já avancei a bancada também, galera. Estudei a bomba a óleo e fiz a mesma coisa que eu sempre faço, tá, tropa? Olha o tanto de pólvora que já tem aqui, bem. Bastante pólvrazinho, né, bem? Bom, galera, o que que eu fiz, tropa? Eu já fiz a minha base aqui. E agora a gente vai aqui, ó, nessa ilhazinha aqui, galera, disseram que tem uma base Boot lá, tá? Ah, mas o jogo não tirou todas as bases Boot do jogo? Não, galera, o jogo tirou aquelas outras bases Boot, tá? Porém ainda fica uma. Que nessa base Boot, galera, é onde você consegue muito Steel, tá? E aqui na minha base, galera, agora a base já tá pronta, só que eu preciso aumentar a base. E pra mim aumentar, eu preciso de Steel, né, galera? Então, é, eu, não dá pra ficar farmando ferro, 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 porque você vai conseguir muito pouco Steel, né, galera? E ficar triturando as coisas também, você vai demorar muito. Então, se tem uma base Boot com bastante Steel, a gente vai lá pra buscar, né, bem? Se ela tiver lá, né, tropa? Vou me equipar aqui agora, vou aproveitar e levar um cartão, é, verde e um azul. E vou aproveitar, galera, e vou lá na militar base depois, né? Caso a base Boot não esteja lá. Bom, galera, lembrando também, tem uma, é, um helicóptero, galera, que fica lá na base militar, tá? Tem muita pouca, é, muito pouca gente, galera, que não sabe, tá? É um helicóptero de graça, tá, galera? Você não precisa pagar nada. Vou colocar meu carro aqui no chão, ó. Ó, aqui, galera, eu já aprendi o explosivo, já aprendi janela de Steel, já aprendi a mira Red Dot, coronha, a bota de ferro, munição 762, 7556, bomba óleo, do mesmo jeito que o outro servidor, galera, hein? Ou seja, eu tô no mesmo local, no mesmo, eu parei, eu continuei no mesmo lugar que eu parei no servidor passar, tá, tropa? Porque no servidor padrão tem os vídeos que eu postei pra vocês aí, tá bom? Agora eu tô aqui, galera, como se eu estivesse mostrando pra vocês o terceiro dia, o que que eu faço no terceiro dia, tá, tropa? Pra mim aqui é o primeiro dia no servidor Plod. Aqui, galera, vocês podem ver que tem um cadeadinho aqui, ó. Eu coloquei a senha aqui, galera, depois eu vou mudar a senha, tá? Então, galera, se eu colocar o carro aqui, ó, dentro do carro você consegue encher a vida, você consegue recarregar a arma. Aqui, ó. Você entra aqui dentro, tropa. Ó, você pode encher a sua vida. Você pode recarregar, ó, aí, ó. Você enche a sua vida, recarrega a arma. Vou dar um tiro aqui pra recarregar, ó. Ó, você tá trocando tiro com o cara, tropa. Entra dentro do carro, recarrega a arma, enche a sua vida, e o cara não consegue entrar dentro do carro pra te matar. Por quê, tropa? Porque o seu carro tem cadeado, bem. Só quem tem a senha ou quem tem permissão no seu carro vai conseguir entrada, né? Então, você... Um carro, galera, desse aqui é de graça, tá, tropa? Você não precisa pagar nada pra ter um carro desse. Tem um vídeo aí no canal, galera, que eu... Que que é isso, bem? Platinho! Olha, tropa, eu acho que meu carro tá bebendo demais, viu? Tá gastando tanto combustível que ele ficou tonto ali agora. Tá bebendo muito. Tá bebendo mais que o Alphabet. Aqui, galera, agora aqui não tem mais o que fazer, né? Eu tenho que abandonar o carro aqui. E tem... Eu achei aquela base ali. Ó, tem outro aqui? Ah, tropa, tem uma rampa pra aquele lado da ilha, né? Eu acho que o cara já pegou lá, hein, tropa? É que não dá pra construir, vamos ver pro lado de cá. Ah, tropa, eu acho que o cara já pegou a base boot que tem ali. Tem uma rampa da base dele que vai reto pra aquela ilha. Então, eu tenho certeza que ele já tá... Ele marcando o horário da base boot, né, tropa? Mas mesmo assim, vamos lá pra dar uma olhada, né? Vamos ver se ela tá lá. Não vai que a gente dá sorte ainda, né? Uma vez o cara tá dormindo, esqueceu do horário da base boot. E disser pra mim, galera, que essa base boot você consegue de 500 a 1k de steel, né? Então é muito, é muito steel, galera. Isso é que... Nossa senhora! Eu com o cara de steel, galera, eu já uso minha base tudo, tropa. Não deixo nada pra upar. Bom, mas vamos lá. Aqui acho que não dá pra construir mais, né? É, deu altura já, tropa. Aqui não dá mais não. Mas vamos lá. Não posso nem usar o... Pra subir com o planador, tropa. Porque tem pouco combustível, né? O carro bebeu mais que eu, bem. Dá vontade até de abandonar esse carro, tropa. Meu Deus do céu. Vamos lá. Tô chegando aqui. Bom, galera, olha só. Chegando aqui já. E aparentemente a base boot não tá aqui, tropa. Foi o que eu pensei mesmo. Opa! Esse Platinum atirando aqui. Ah, ele também veio atrás da base boot, tropa. Perdeu a viagem. Tem que ter liberado 32, 32. Platinum, respeito o Alphabet. E uma gazela cortou pra esquerda, cortou pra direita, tomou 32, chuta o 32. Platinum, respeito o Alphabet. E morreu igual a bosta. Obrigado pela munição, pela vida. Platinum, já morreu hoje, Platinovski. Olha o hackzinho. Esse servidor Blod, galera, no início do servidor tropa, tava cheio de hack, tropa. Cheio. Os caras voando em fundação, tropa. Eu até tinha um vídeo aqui, eu acabei excluindo sem querer. Mas eu ia postar pra vocês também, galera. Nesse mesmo vídeo aqui, os hacks voando em fundação, galera. O cara veio em cima da minha base com uma fundação na mão, tropa. Agora chegando aqui na base militar, galera. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui na... Na sala azul, né, tropa. Vamos aqui na sala azul. Ah, galera, é por aqui que tem um helicóptero, ó. É por aqui assim, galera. Ele fica no canto direito da base militar, tá? Aqui você tem que cuidar, galera, com esses boots ali, ó. Esses guardinhas. Passar muito perto desse, tropa. Eles mexem bala mesmo, não tem dó, não. E não adianta gritar que ele não para de atirar, bem. Ele só vai parar de atirar quando ele te matar. E finalizar ainda, né? Cadê o L? Aqui o L aqui, tropa, ó. Nossa, dei sorte que ninguém veio aqui. Na verdade, né, que ninguém veio, tropa. Tem muita gente que vem aqui na base militar, mas não faz ideia de que tem esse helicóptero aqui, né, tropa. E ele sempre respawna aqui, galera. Eu só não faço ideia, galera, de quantas em quantas horas ele respawna, tá? Eu acredito, galera, que ele respawna no mesmo tempo que os carros, motos, aquelas... Aqueles veículos do jogo, né, tropa, que ficam no jogo, respawna, tá? Então eu acho que eles respawnam tudo no mesmo tempo. Mas eu não posso dar certeza pra você aí, tá, tropa? Porque eu não faço ideia. Ixi, nossa, olha o boot atirando no alfa do chave. Ah, achei que eles não atiravam dentro do veículo. Ah, acelera, bem acelera. Ó, o alfa piloto, bem. Aqui não, vá aqui no respeito, ó. Ó, aterrissagem. Ih, caiu, borreu a bosta. Eu vou nem tirar o combustível. Dá uma olhadinha no repórter, né, tropa? Sempre olhar no repórter, nunca esquece. Sempre, galera, o repórter é o seu amigo. Ó, o cartão azul não tá aqui. Quer dizer, o cartão roxo não tá aqui. Ah, beleza, vamos pegar a sala igual. Porque tem a... Tem as caixas ali dentro, vamos pegar as caixas igual, né? Ah, galera, tem muita gente que não sabe também a questão do repórter, tropa. Principalmente no servidor só, tinha muita gente falando. Ah, o alfa, tem gente na mesma base. Eu falei, mas não tem ninguém nessa base. O cara falou, não, mas eu tô olhando o repórter, tem duas caras juntos. Então, tropa, é o seguinte. O repórter, ele não mostra quem tá dentro da base. Ele mostra quem tá perto de você. Então, se tiver 10 pessoas perto de você, ele vai mostrar 10 pessoas no repórter. Tá? Não significa que as duas pessoas tá junto. É beleza, tropa. Agora, vamos lá pra... Bom, tem que fazer a sala verde aqui ainda, né? A sala roxa não vai ter como fazer porque eu não trouxe o cartão azul, né? Quer dizer, eu não trouxe o cartão roxo, trouxe só o azul. Ah, galera, aqui também tem uma caixa de arma. Um pouquinho pra direita, pra esquerda aqui, ó. Aqui, galera, pra você vir aqui em cima, se você não tiver o planador nem o helen, você tem que rodear todinha por dentro da sala lá, tropa. É bem difícil chegar aqui. Aqui, se eu só mato o guardinha aqui, ó. Ó, toma, tem que ter liberado um cartinho, respeito ao alfa, bem. Ó, o Avenger tá ali, ó. Acabei de avisar o Avenger. O que é essa mãozinha aqui? Ah, isso aí é pra pegar aquele novo minério, né? Ninguém no repórter, beleza? Então é isso aí, galera. Agora vamos lá buscar nosso carro e vamos embora pra base. Bom, ainda nós temos que fazer a sala verde aqui, né, tropa. Vou proibitar a boia ali rapidinho. Pra mim aqui, galera, a sala verde ficou na esquerda, no caso na direita, e a sala roxa ficou na direita ali, né? A esquerda. Esse L aqui, galera, ele gasta muito pro mochilho, muito meia-dila. É bem lento. Eu queria muito aquele vermelho, né, tropa? Mas infelizmente não consegui, né? Ó, sempre olhando o repórter, não tem ninguém aqui, beleza? Vou colocar o Resitor aqui agora. Tá aqui, hein? Ó, meu bootzinho, eu tenho que ir embora, né? Morreu, gobosta. Respeitou, Fabinho. Vamos colocar, acho que isso. Nossa, eu tenho 10 resistências, galera. Acelera, bem. Acelera, senão ela vai ficar presa. Depois que você entrar dentro da sala, galera, você não precisa mais de resistência pra você sair, pra abrir a porta, né, tropa? Uma das portas você precisa da resistência e a outra você consegue entrar sem a resistência. Vai, 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 vai. Acelera. Nossa, agora logo, agora vai bugar. Vai acabar o Resitor, já tô aqui ainda. Vai, consegui, consegui. Acelera, acelera. Vai, ela é a seguinte. Bom, é porque eu tô gravando, né, tropa? Senão eu já tinha xingado tudo numa hora dessa. Ah, só uma chapa de bom. Engrenagem, beleza. Aqui dentro, galera, você vai na... Ó, o cartão azul tá aqui. Aqui dentro, galera, você vai na sala roxa ali, ó. E pega um carro desse daqui, tropa. E você coloca bem na porta que você entra com o cartão, tá, tropa? E aí ninguém mais consegue entrar, galera. Você deixa uma conta fake sua ali, ou não, quase uma conta secundária. Galera, somente você vai conseguir pegar a sala de cartão roxa. Pelo menos aqui na base militar, tá bom? Ninguém mais consegue, tropa. Do começo ao fim do servidor. É só você, tropa. É você que vai mandar. Nossa, um de combustível, tropa. Ah, não vai dar tempo nem de chegar lá. Ah, não vai dar tempo pra chegar lá, não, tropa. Bom, galera, já que eu vou pegar meu carro, eu não vou nem levar esse L pra base, não, tropa. Eu vou jogar dentro da água. Porque lá na minha base não tá pronta ainda, tropa. E também não tem lugar pra colocar, né, galera. Então alguém vai acabar pegando e eu levar esse helicóptero pra base. Eu vou acabar ajudando alguém, né, tropa. Então eu vou jogar dentro da água aqui mesmo. Já vai pra cá. E ainda pronto pra ver que quando a base estiver pronta, ele respawnar de novo, eu venho aqui e pego, né. Bom, galera, mas é isso, tá. Agora esse vídeo de hoje vai ficar por aqui, galera. Eu vou deixar o vídeo um pouquinho menor, tá, tropa. Mas o vídeo de amanhã, galera, eu já vou começar a procurar aí a TNT, C4, essas coisas. E provavelmente a partir de amanhã aí eu já vou trazer pra vocês, galera, vídeo de raid mais avançado, né, tropa. Com TNT, com C4, com Rock, essas coisas, tá. Então é isso, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto, nós. Valeu e fui! Valeu e fui!